Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui no canal, falando direto aqui da cidade de Itapuá, Santa Catarina, mostrando, claro, o descaso que as pessoas têm, os visitantes da cidade, em deixar o seu lixo em qualquer lugar. Aqui, localizado na Terceira Pedra, infelizmente as pessoas vêm aqui e deixam o seu lixo armazenado nesse local aqui. E tem alguns aí que deixam a sua marca também escrita, né? Que não deixa ser um tipo de vandalismo também, uma mente totalmente fora do padrão das pessoas normais. Estragar uma paisagem tão bonita dessa, escrevendo o nome ali, infelizmente. E vamos continuar mostrando aqui, uma vez que, tem mais lixo jogado aqui não. Esse local aqui, é um local de, tanto quanto difícil acesso, mas as pessoas vêm até aqui e deixam sua marca triste, né? Deixa. E o objetivo do canal, claro, é chamar a atenção para que isso não aconteça. Não é para denigrar a imagem da cidade, nada disso. É só apenas chamando a atenção para que isso não aconteça. Lembrando que isso aqui, se não for recolhido, é claro, vai para a água, contamina toda a água, uma vez que isso aqui é alumínio, né? Infelizmente. Olha só, garrafas. O plástico, tudo isso vai em alto ar, infelizmente. Uma coisa que as pessoas não têm consciência, que joga em qualquer lugar. Então, claro, ó, a maré está ficando subindo. E isso naturalmente vai para a água. Então, claro, ó, a maré está ficando subindo. Então, claro, ó, a maré está ficando subindo. Olha só, 않을, ó, a maré. Tá ficando subindo.